Mensagem 51, do livro Espírito da Verdade, psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada Ternura, capítulo 14, item 3. Mãezinha querida, lembro-me de ti quando acordei para recordar. Debruçada ao meu berço, cantavas baixinho e derramavas no meu rosto pequeninas gotas de luz que mais tarde vinham a saber serem lágrimas. Conchegaste-me no colo, como se me transportasses a brandoninho, e desde então nunca mais me deixaste. Quando os outros iam à festa, velavas comigo, ensinando-me a pronunciar o bendito nome de Deus. Noutras ocasiões, trabalhavas de agulha aos dedos, contando histórias de bondade e alegria para que eu dormisse sonhando. Se eu fugia, quebrando pente, ou se voltava da escola com a roupa em frangalhos, enquanto muita gente falava em castigo, afagava as minhas mãos entre as tuas, ou beijava os meus cabelos em desalinho. Depois cresci, vendo-te ao meu lado, afeição de um anjo entre quatro paredes. Cresci para o mundo, mas nunca deixei de ser em teus braços a criança pela qual entregaste a vida. E até agora, dia a dia, esperas, paciente e doce, o momento em que me volto para os teus olhos, sorrindo para mim, e abençoando-me sempre, ainda mesmo quando os meus problemas te retalhem o peito por lâminas de aflição. Hoje ouvi a música dos milhões de vozes que te engrandecem. Quis apanhar as constelações do céu e misturá-las ao perfume das flores que desabrocham no chão, para tecer-te uma coroa de reconhecimento e carinho. Mas como não pudesse, venho trazer-te as pétalas de amor que colhi em minha alma. Receba-as, mãezinha, não são pérolas nem brilhantes da terra. São as lágrimas de ternura que Deus me deu para que te oferte o meu próprio coração, transformado num poema de estrelas. Meimei